E aí galera, mais um aí que fazer um vídeo? Galerinha, hoje nós vamos falar do medicamento bom pra verbo, bom pra gobo, bom para o peito seco também. Esse medicamento é muito bom galera, vocês não deixam de ter na criação de vocês. Artur, que dá a recada dele? Gente, dá um like no canal pra me dar meu vídeo novo, gente, gente, eu sou muito vocês aí no meu canal, meu conheço e eu, meu nome é Arthur, tá gente? O seu canal tá aqui, é Sítio França, siga lá pra gente. É isso aí galera, siga o Instagram do Sítio França, tá na descrição aqui do vídeo. Galerinha, o medicamento é um super bom. Esses dias nós tava com um galinho, galerinha, aqui, tava com roqueira, né? Tava com roqueira e nós pensou que ia perder ele, né? Um galinho de Belginho, mil flores, né? E eu dei uma dose, a única dose que eu dei pra ele, ele acabou melhorando, graças a Deus ele tá bem, vou mostrar pra vocês como é que eles estão e vou mostrar também o medicamento, galera. Olha o galinho cantando. E vou mostrar também o medicamento pra vocês que nós estamos usando aqui no criatório, né? Nós estamos usando contra verme, contra o peito seco, né? Forma cocodioses, né? Que vocês sabem, né? Cocodioses. E é muito bom. Nós usamos até nas cabras, nos cachorros aqui, nós usamos ele. É muito bom, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Esse é o remédio aí, ó. É o Evomec. Vocês não devem deixar de ter aqui na criação de vocês aí, ó. Evomec, ó. Nós comprovamos esse aqui de 50ml, como vocês podem estar vendo aqui, ó. 50ml, ó. E nós usamos aqui no criatório, galerinha. E quando vocês for usar esse remédio nasal, galerinha, vocês usam sempre com agulha de insulina, de seringa de insulina. Por quê, galerinha? Porque ela é minúscula. Eu vou pegar o galinho pra vocês verem aqui. Galerinha, esse era o galo que estava doente, né? Como vocês podem ver, é o galinho de mil flores. E nós aplicamos a dose de Evomec nele. Galerinha, chega pra cá, galera. Galerinha, quando a gente vai aplicar a dose do franguinho desse aqui, que é o Belgi Mil Flores, vocês aplicam aqui, igual esse aqui, ó. 10mg, galerinha. Por quê? Porque ele é um galo pequeno, né? Ó, agulha de 5 por aqui, Arthur. Vamos mostrar aqui no vocês. A agulha de insulina, galera. É pequenininha, é minúscula. Não machuca a ave, como vocês podem estar vendo. Não machuca a ave. É diferente da agulha, né? Porque nós costumamos aplicar a injeção, né? Aquela injeção, né? De 5 por 3ml. É a diferença da agulha, galera. É super grande, ó. Vocês não aplicam com essa que é mais pra cabra, pra cachorro. Essa é a agulha que vocês devem aplicar. Essa seria que vocês devem aplicar nas aves. Então, o que é, né? Essa é a de que eu mando pra vocês, galerinha. Por quê? Vocês não machucam a ave, né? Não afeta a ave. E quando vocês for aplicar o medicamento, galerinha, vocês pegam aqui, ó. Vocês pegam sempre a ave aqui no peito dela. Bem aqui, ó. No peito, ó. Aqui no peito dela. Nessa carne do peito, entre o osso e o peito. Vocês colocam... Não apliquem com a agulha assim, galera, né? Pra baixo. Aqui do lado, aqui assim, ó. Pra um lado. Vocês botam aqui do lado. E assim vocês não vão machucar a ave de vocês, galera. Não vão machucar a ave de vocês. E eu indico pra verme e pra corruqueira. É, o famoso também, o peito seco. Vocês devem usar o Ivomet, galerinha. É muito bom. Vai fazer grande diferença na criação de vocês. Nós começamos a usar aqui na nossa criação. E graças a Deus, tá dando tudo certo. Era pra nós que tá perdido essa ave, né, galerinha? Ela tava com a crista toda roxa. Tava cansada. Ela não conseguia respirar. E nós começamos a usar o Ivomet nela. E graças a Deus ela melhorou. Soltar ela aqui pra vocês verem, ó. Ela tá barra, tá bem, ó. A ave curou a ave. Ela tá boa. É, deu tudo certo, graças a Deus, ó. A ave curou, deu tudo certo, graças a Deus. E nós estamos com 3x3. Olha lá, ela quer entrar no antigo viveiro dela, ó. É, nós estamos com 3 franguinho, né? De mil flores. Nós estamos com mais 3 franguinho de mil flores. E nós vamos fazer pantel de mil flores, né, galera? Vamos fazer uns pantel de mil flores aqui, ó. Aqui no antigo viveiro nós temos mais 2 mil flores, como vocês podem ver aí, ó. Uma fêmea e macho. Essa galinha caipira tá aí porque ela tava brigando com as demais. Mas nós vamos fazer mais pantel de mil flores, né? Graças a Deus vai ter mais pantel de mil flores aqui. E estamos com bastante ovos galados, né? É, as mil flores estão pondo ovos, galera. Graças a Deus, estamos pondo bastante ovo. Aqui nós temos a produção de ovo dos bramas, ó. Nós temos bastante ovo dos bramas aqui, ó. Aqui nós temos a produção de ovo dos mil flores, ó. Já colocaram 4. Nós temos também uma galinha sedosa chocando, graças a Deus. E nós vamos ter bastante pintinho, galerinha. Vamos ter bastante pintinho. A temporada agora tá começando agora a... 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 A gente vai tirar os pintinhos da chocadeira, né? As galinhas vão entrar agora nas mudas, né? Mudas de pena. Mas graças a Deus não parou. A produção de ovos aqui não parou, graças a Deus. Nós estamos tendo bastante ovo. E... E graças a Deus, né, galerinha. Vamos ver como... Nós tiramos mais pintinhos. Nós tiramos 37 pintinhos. E nós vendemos 26 pintinhos. Nós vendeu, né? Ficamos com o Polaco, né? Pra fazer de pantel aqui do criatório. Nós vamos fazer de pantel. E graças a Deus tá dando tudo certo aqui, né? No criatório. É... Vamos falar do IvoMac, galerinha. Vocês não deixem de usar o IvoMac, né? Muito bom. Olha o gado de Brama cantando. O IvoMac é muito bom, mas vocês dão em dose pequena, galera. Dose super pequena. Não dão em dose grande que vocês podem matar o animal de vocês. Eu vou soltar as cabras pra vocês verem o tamanho que tá nossas cabras, né, Arthur? Arthur tá aqui junto comigo, ó. Fala aí, Arthur. Sim, gente. A nossa cabra tá muito grande. Você não sabe. E fez gaga. Vou soltar a José do Egito e vou soltar a Dalila pra vocês verem, galera. O tamanho que eles estão. Cresceram bastante. Galera, eu vou soltar aqui o José do Egito e o Dalila. Como vocês estão vendo aí, ó. Os caminhos da Anelos aí, ó. Olha só, galera. Olha o tamanho que tá o José aí, ó. Vamos ver lá aí. Até os dias que o José tá indo pro sítio, galera. José tá indo pro sítio. Daqui a uns dias que o José tá indo pro sítio, ó. José tá grandão. José aqui, ó. E o Dalila lá, ó. Tá muito grande, ó. Olha só. Ele tá transferindo a Dalila bem pequenininho. José cresceu demais, graças a Deus. Aumentou muito o José. Amora aí, ó. A parte do José. Arthur aí, ó. Com a camora. José cresceu bastante, né. E ele vai lá pro sítio. Lá pro sítio França. José vai ficar lá. Vai pro nosso pantel. Tem nosso pantel de árvore lá. Tamo construindo os viveiros lá. E José vai lá também pra o sítio, né. Aqui da Lila, ó. Nossa cabra da Lila. E nós aplicamos também o Ivomec nelas, galerinha. Nós acabamos aplicando o Ivomec nelas. O Ivomec também é bom pra pulga e carrapato, galera. Pulga e carrapato. Nós aplicamos no José e no Dalila contra a pulga e carrapato. Porque eles estavam com pulga, né, galerinha. E nós aplicamos o Ivomec. Olha lá, José brincando com a cachorra. E nós aplicamos o Ivomec no José. E acabou com todas as pulgas, né. Selecionou todas as pulgas de José, graças a Deus. Tô bom. Olha só. Acabou com a pulga de José. Acabou com a pulga da Lila. Tava empesteado de pulga. As pulgas tavam sugando o sangue deles. E o Dalila tava emagrecendo, não tava engordando. Por causa que tava muito cheio de pulga. Mas graças a Deus deu tudo certo. Acabou com as pulgas. Olha lá. São arteira. Acabou de derrubar o porto de ração. Tá vazio, ó. Olha só. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhe com os amigos, galerinha. Estamos muito perto de atingir os 3 mil inscritos, galerinha. Se vocês estão assistindo o vídeo, não se esqueçam de deixar seu like. Quem assiste o vídeo aí. Quem sempre acompanha lá nos nossos vídeos do canal. Não se esqueça de deixar seus likes. Deixe seu like aí. Olha o José brincando com a Amora. Os dois gostam de brincar, galera. José brincando com a Amora aí. Os dois gostam de brincar aí. O José é arteiro. Onde ele meteu o chique na cadeira. O José é arteiro demais, hein. Aqui tá Dalila. Dando ele é mais calminha. Chegada. O José é muito arteiro. E tá muito grande. O José tá muito grande. O José cresceu demais. Muito grande o José cresceu. A Amora ali, olha aí, ó. O mecânico da cabra. Os dois lá brincando, ó. Deixa eles brincar, Arthur. Olha, José. Ele adora o cachorro, ó. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente. Arthur, quer falar? Gente, eu já assisti o vídeo até o final, tá, gente? Não esquece de baixar o meu Instagram, de escrever tudo, tá, gente? É isso aí, galera. Muito obrigado por Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.